Eu não estou questionando que o senhor esteja indo lá para testar a qualidade do serviço, mas como a gente acabou de falar, a fila de exames em São Paulo é muito grande, a gente tem os dados aqui, ela chega a 500 mil pessoas, por isso a minha pergunta, o senhor agendou previamente ou o senhor furou a fila? Lógico que eu fiz o agendamento e é lógico que a gente... É como fura a fila, Raquel, fura a fila é quando alguém se beneficia para ter alguma situação de benefício próprio, eu estou no exercício da minha função, queria eu que todos os agentes públicos, prefeitos, usassem o serviço para saber se é bom. Quando eu chego lá, que eu pego... Não, prefeito, não fica ofendido com a pergunta porque ela é muito objetiva, assim, o senhor marcou marcado. Pô, está tudo certo, o senhor está falando que marcou, marcou. Vamos mudar de tema, vamos para a habitação? Mas eu não me ofendi, Fabiola, só estou colocando, eu não me ofendi. Eu não me ofendi.